Bora! Vamos lá, bora! O baile vai correndo solta a noite e a ilha Começa cedo e não tem hora de acabar Gente dançando só pelo prazer de dançar E outra só pelo prazer de se abraçar O tempo todo se diverte nesta festa Que vai até no outro dia clarear Quem já chegou a ter palpado nesta dança Quem não chegou a ter palpado para chegar Vamos aí! Bora! Tudo certo! O baile vai correndo solta a noite e o casalzinho quase não sai do lugar Se está no baile, a lei pergunta e lhe responda E o baile é bom, mas também bom em namorar Quando a alegria está no rosto desta gente Esquece tudo e não vê o tempo a passar Na madrugada o zamponeiro toca forte O baile esguente e o povo começa a cantar Quero ouvir quem é que é? Ai, 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 vai lá! Ai, ai, ai A madrugada que passou não volta mais Vai lá! Ai, ai, ai A madrugada que passou não volta mais Quero ouvir! Ai, ai, ai Ai, ai, ai E a madrugada que passou não volta mais Bora! Ai, ai, ai Ai, ai, ai E a madrugada que passou não volta mais Bora, ai, ai E a madrugada que passou não volta mais É a madrugada que passou não volta mais O ar do mar, correndo sobre a noiteira Começa cedo e não tem hora de acabar De dançar só pelo prazer da dança E outra só pelo prazer de se abraçar O amor se diverte nesta festa Que vai até o outro dia clarear Quem já chegou a ser topado nesta dança Quem não chegou a ser topado pra chegar Ai, 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 vai lá Ai, ai, ai A madrugada que passou não volta mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai A madrugada que passou não volta mais Quero ouvir Ai, ai, ai Ai, ai, ai A madrugada que passou não volta mais Ai, ai, ai Onde é que é? Ai, ai, ai A madrugada que passou não volta mais Para estar, meus amigos, obrigado.